Bom dia família, tudo bom? 8 horas da manhã do domingo Prazer, eu sou o Ale, do canal Ale, CBJs All Schools Estou participando aqui do quadro do Tio Chico Desafio do inscrito Falo da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo Saindo para o meu rolezinho no domingo Merecido, depois de uma semana dura E sou proprietário de uma moto velha Sim amiguinhos, uma moto velha Não tenho vergonha de dizer que eu sou proprietário de uma moto velha Minha moto pode ser comparada a uma máquina de lavar, aquela que era da sua avó, sabe? Que alguém comprou Desmontou a moto toda no quadro Opa, cediu a luz aí, meu Desmontou a moto todinha Nesse caso, desmontou a máquina de lavar velha todinha Trocou cada parafuso Trocou peça Trocou correia Trocou óleo Trocou retentor Trocou tudo, tudo, tudo na moto Fez a moto do zero praticamente Então eu posso dizer que a minha moto é uma moto Nova velha Velha nova É, é mais ou menos isso Mais ou menos isso Se trata de uma Suzuki Intruder 1994 A mesma moto do nosso querido Rafa Gambim Mesmo ano, né? Tem essa moto já uns 5 anos mais ou menos E foi isso que eu fiz Quando eu peguei ela, eu rodei com ela um ano mais ou menos Aí ela começou a apresentar os defeitos Defeitos clássicos das motos Que não tem dono Até que um ano eu rodei bastante E... Resolvi encostar a moto E restaurar essa Intruder 800 Então ela foi desmontada no quadro E foi um ano e meio Um pouco mais de um ano e meio De... De restauração, né? Pintura Pedi pra trocar tudo que era parafuso Que era possível trocar Peças novas, né? Peças novas pra essa moto Aquelas peças De reposição Clássicas, né? Algumas foram bem difíceis de encontrar Outras não Mas enfim Foi bastante Muita luta pra deixar Fazer essa moto Voltar A estrada, né? E hoje ela tá Tá bem Falta pouca coisa Pra deixar ela 0, 0, 0, 0 Tem um detalhe Muito legal Muito interessante Que é o nome Dessa moto aqui Vou falar o nome Da moto Vocês não dão risada, hein? O nome... Essa moto aqui Chama Bosta É um nome carinhoso Não que ela seja uma, hein? Ela não é Pelo contrário Uma excelente moto, cara São dois cilindros em V 805 cilindradas 62 cavalos Se eu não me engano 7 quilos de torque Então é uma moto Chopper de fábrica, né? Ela tá praticamente Todinha original Poucas coisas De customização Que eu fiz nela Vou mostrar pra vocês Já, já E... O nome dela é bosta Eu vou explicar Porque pra vocês No meu canal Lá tem um vídeo Tem um... Os dois vídeos Tem um mais recente Que eu conto Por que que ela chama Bosta Como é que o nome Apareceu O motivo Pelo qual o nome Apareceu Obviamente Eu não fico chateado Com o nome da moto Pois é uma coisa Que aconteceu Naturalmente Veio naturalmente Não foi pensado Tá lá no meu canal O motivo Pelo qual assim tudo Eu faço parte do projeto Força Custom E também do motogrupo Cebezu Dos old schools E o Força Custom É esse projeto Que vocês conhecem Que o... O Chico Sepúlveda Também faz parte Né? A gente tem um orgulho De ter o tio Chico Aí Com a gente E o projeto Força Custom É esse que vem Aí visa Pegar canais pequenos Como o meu Pra falar de moto Custom No Youtube Que é um conteúdo Muito escasso Né? Principalmente Sobre Essa moto Que eu tenho Que é a Intruder 800 É bem difícil É difícil De achar conteúdo Dela, né? Informações sobre ela Eu procurei muito No Youtube Antes de comprar Eu não encontrei Nada Naquela época Né? Hoje eu já tenho Vários vídeos Lá no meu canal Tem o que eu falo Inclusive Sobre bomba vácuo Nessa moto Aqui Como fazer Pra colocar A bomba vácuo É bomba vácuo Que é usada Também Em várias outras motos Na Shadow 600 Na 750 Na Virago Enfim Motos que usam Bomba elétrica Tem a alternativa De usar A bomba A vácuo Né? Tem um vídeo Lá no meu canal Também explicando Esse aqui É o ambiente Natural Da minha moto Ó A estrada Cara Ela é muito Boa na estrada Ela tem Uma autonomia Dos seus 20km Aí na estrada 20km Com litro Na cidade Cai bastante Vai pra uns 14, 15 E tudo Claro Dependendo Da mão Né? É uma moto Antiga São dois Carburadores Da Mikuni E vou contar Vou falar um pouco Da história Dessa minha moto Aqui Dessa minha moto Aqui Ela já teve O garfo alongado Em 13cm Era bem alto Comprei ela Com alongador De garfo E recentemente Trouxe ela Pra posição Original De pilotagem Cara E ela ficou Muito melhor Né? Voltou a sua Ciclística Original E Depois da Restauração Depois que ela Ficou pronta Eu Infelizmente Tive que fazer A parte de cima Do motor Dessa moto Que o pistão Traseiro Tava Riscado Então Eu gastei Muito dinheiro Nessa moto Muito dinheiro Muito Muito mais Daquilo que eu Imaginava Muito mais Daquilo que eu Imaginava Mas olha No geral Valeu muito a pena Não posso Reclamar Né? A moto É uma daquelas Que nunca teve Dona Que veio parar Na minha mão Me apaixonei Pela moto Essa moto É incrível Cara Ela Você se apaixona Muito rápido Por ela Ela Não tem ainda Mas eu já tenho Pra pôr nela O comando avançado Pode juntar de faixa Aqui Enquanto eu falo Com vocês Ela tem o comando Central de fábrica Né? Mas eu ganhei Ganhei De um amigo Comando avançado Que logo Logo Eu vou instalar E vou botar Esse vídeo Lá também No meu canal Minha moto Tem som O somzinho Daqueles Chinesinhos Sabe? Mas cara É bom Hein? É meu amigo A bosta não é fraca Não Galera Fica tirando Saca da minha cara Né? Né? Olha Essa aí Com a bosta Olha Cada rola Com a bosta Aí eu falo Vem cá Vem Vem sentar E rodar Na bosta Essa moto Também tem Eu tenho em casa Os escapamentos Originais Dela Mas na época De restauração Eu queria Um barulhinho E a grana Estava chegando No final E escape Cara Para essas motos Custam Todo mundo Sabe Que é caro Para caramba Né? Qual foi a solução Que a gente encontrou Aqui? Nessa moto Eu tenho Escape JK Que é o escape De carro Velho Pedi para fazer Um abafador Então ela tem Um DBKiller Que acaba Com aquele barulhão Muito forte Porque sem o DBKiller Não dava Não dava Então botei Dois escapes De carro Nela Escape JK Ela ficou Com um ronquinho Gostoso Não muito alto Bem Bem gostosinho Sabe? Ela tem A embreagem Hidráulica Cardan Eixo cardan Na roda traseira Freio A disco Dianteiro Freio A tambor Traseiro Como as motobus Dos anos 90 Né? Esse Velocímetro Não é o original O original Ela está em casa Guardado Precisa de manutenção Então tive que Substituir por outro Escolhi esse Esse farol Também dianteiro Não é dela O dela está em casa Guardado Porque a carcaça Sofreu um pequeno Acidente Ela quebrou Na base Né? Esses faróis Fomos presos Na base Da mesa E estrepidam Bastante E logo mais No meu canal Vou fazer Vai ter outros Vídeos Falando a respeito Do que olhar Numa intruder 800 Quando você for Comprar uma Né? Ou seja As vantagens Também Desvantagens Então vou tentar Colocar o máximo De conteúdo Possível A respeito Daquilo Que você tem Que olhar No seu intruder 800 Caso você Queira Comprar uma Beleza? O Gambim Fez aí 6 mil Km Na última Viagem Demi Então é uma moto Que se tiver Bem legalzinha Ela aguenta Apesar de ser Uma moto Antiga Já é uma moto Velha Né? Como diz o tio Chico Não é vintage Não é Clássica Ó o radar É velha Eu vou parar Daqui a um pouquinho E vou mostrar A moto Pra vocês Nos detalhes Tá aí Ó Intrudona Na fila Pra abastecer Roda 21 Na frente Os escapes De atacar Que eu falei Pra vocês Ela tá Com esses Alfoges Aqui Mas ela tem Os amortecedores Da Vulcan Também Olha aí Que lindona Minha moto Usa Motos Absorvente Higênico Feminino Dá uma meladinha Bem de leve Aqui na junta Droga Não baixa óleo Mas essa meladinha É Tem um vídeo Lá no meu canal Que eu falo Qual é a ideia Do Motos Como ela apareceu Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado Tá Se inscrevam no canal Alessio Bizudos Outros Cools Dá uma olhada Nos meus vídeos Falo de moto Falo de outras coisas Também E Tio Chico Obrigado Obrigado Pela oportunidade Obrigado Pela Pelo canal Pelo quadro Do canal Desafio do inscrito Tio Chico Tio Chico Tio Chico Tio Chico